É verão, bom sinal, o que? Já é tempo de ficar debaixo do sol e coará O processo de gravação de Mira está sendo bem interessante É bem diferente do Maiô, assim Porque do Maiô a gente trouxe todas as músicas prontas Praticamente prontas, né? A gente fez tudo em casa com voz e violão E a bateria a gente definiu na hora da gravação Mas gravou tudo em um dia só Agora não, a gente está chegando com pouca coisa pronta A gente só tinha quatro baterias prontas E gravamos essas quatro baterias Você está puxando muito pra frente essa parte É Essa caixa aqui você não vai usar, tá? Só quando a gente achar que é necessário E aí você vai tirar ela daqui e colocar ela aqui Isso aqui é o rapaz mais chato da banda Com vocês, Henrique e Frigobar Tire meu óculos Geladeira Tire meu óculos Tudo bem? Tá vendo? E fizemos esse processo Gravamos bateria Esse processo foi rápido Porque a gente passou bastante essas músicas E gravamos os baixos Dessas músicas De novo aí É pom-pom Oi Oi Vou fazer esse? Ah não, Henrique Não Essa pessoa não está doendo As outras A gente está ensaiando Aqui no mesmo no estúdio A gente tira uma hora Duas Define mais ou menos Como vai ser a música Fica na minha cabeça Que bonita Eu estou falando E você está chorando Aí A gente passa uma hora Mais ou menos A música define Começo, meio e fim da bateria Já grava essa bateria Que acabou de ser ensaiada E está sendo legal Está sendo massa Porque a gente está criando E gravando A gente está chorando 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 Obrigado.